As soberanas do tricolor paulista vão tentar manter o bom momento no campeonato brasileiro e não deixar escapar os líderes, enquanto o Atlético Mineiro procura melhorar e sair da incômoda zona de rebaixamento com seu novo técnico Bruno Proton. Como é que vai terminar essa história? Pois então vamos ver nesse vídeo o que vai acontecer com São Paulo e Atlético Mineiro pela nona rodada do Brasileirão Feminino. Você pediu pré-jogo? Pois então, toma lá! Olá meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque hoje o pré-jogo de São Paulo e Atlético Mineiro que vai acontecer nesse domingo. Mas antes, peço que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e claro, meu amigo, minha amiga, se você não é inscrito, dê essa moral, se inscreva no nosso canal e ajude o Vlog do Franco a subir nas tabelas. Conto com vocês, hein galera? Pois bem, gente, em partida válida pela nona rodada do Brasileirão Feminino, o São Paulo recebe o Atlético Mineiro na tarde desse domingo, dia 5 de maio. O confronto está marcado para as 15 horas em Cotia. Mas e aí como é o histórico frente a frente de São Paulo e Atlético Mineiro? Vamos saber um pouquinho? Pois bem, o histórico do confronto entre as duas equipes são de dois jogos. Isso mesmo, gente, sendo duas vitórias para o São Paulo contra a zero do Atlético Mineiro. São Paulo marcou cinco gols e sofreu um das Vingadoras. O primeiro jogo foi no dia 30 de maio de 2022 pelo Brasileiro. Vitória, Tricolor, por 4 a 1. E o último jogo foi no dia 14 do 4 de 2023, com mais uma vitória do Tricolor, por 1 a 0. Também pelo Brasileiro. E como é que estão as duas equipes na tabela até a oitava rodada que terminou nesse final de semana? Pois bem, vamos ver. Então, o São Paulo está em quarto lugar, com 14 pontos e com um jogo a menos. Lembrando que o São Paulo não jogou na oitava rodada porque o adversário era o Inter lá no Rio Grande do Sul. Está tendo lá um problema de chuvas, muito enchentes lá e o jogo foi adiado. É possível também que adie o jogo de Inter e Ferroviária que seria para essa nona rodada. E então, o São Paulo está com um jogo a menos, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Tem 11 gols marcados e 3 sofridos, 66% de aproveitamento. Artilheiras das Soberanas do Tricolor são 3, né? Mariana, a Maris Santos, Ariel e a Dudinha dividem artilharia, cada uma com 4 gols, certo? A última partida do São Paulo foi em casa, em Cotia, contra o Red Bull Bragantino e venceu de 2 a 1 com gols de Dudinha e Letícia Alves. E o Atlético Mineiro, como é que está o Atlético Mineiro? Que fez até um bom primeiro tempo contra a forte equipe das Brabas do Timão, mas parece que está tendo uma evolução. Um empate com o Botafogo na sétima rodada, certo? Fez o time sair da zona de rebaixamento, mas agora com essa derrota, né? O Havaí Kidman venceu, o Atlético Mineiro volta para a lanterna, certo? Do Campeonato Brasileiro. Pois bem, está na última posição com apenas 1 ponto, com 0 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Gente, tem 6 gols marcados e 25 gols sofridos. É 4% de aproveitamento, 0,4%. A artilheira das Vingadoras é a Anny Marabá, com 4 gols. Última partida em casa, foi em casa no Sesc Venda Nova contra o Corinthians e perdeu de 3 a 1. Com os gols, como já falei, o gol do Atlético foi da Anny Marabá e do Corinthians. Fica o Buquerque duas vezes e a Fernanda marcou o terceiro gol. E assim o Atlético perdeu de 3 a 1, mas segurou as Brabas do Timão no primeiro tempo, né? Parecia que ia ter uma reação, mas aí as Brabas voltaram com tudo no segundo tempo e aí o Atlético não conseguiu segurar a boa equipe do Corinthians. Pois bem, gente, vamos passar aqui para vocês então uma provável escalação de São Paulo e Atlético Mineiro para esse jogo de domingo às 15 horas, o qual também nós vamos fazer o pós-jogo, tá certo? Pois bem, vamos apresentar para vocês aqui como é que São Paulo pode entrar. É bom lembrar que o Thiago Viana não deve mudar muito nessa equipe, né? Ele costuma não mudar, não mexer muitas as peças. Ele já fez uma troca aí tirando a Camilinha para colocar a Dudinha, né? Mas nesse último jogo ele já fez diferente. Ele colocou a Camilinha e colocou a Dudinha na frente juntamente com a Mari Santos. Será o que ele vai fazer agora? Será que ele vai voltar com a Camilinha? Será que ele vai manter a Dudinha e a Mari Santos fazendo a dupla de ataque com o Ariel? Pois bem, eu acredito que ele deve entrar com esse time. Olha só, com a Carlinha, a Letícia Alves, a Mimi e a Kaká, tá? E a Bia Menezes. Eu acho que dependendo do resultado do jogo seria uma boa ele testar aí as meninas, né? A Carol Gil, a Ravena, né? Dependendo do resultado, né? Tem que ter essa coragem, né? Para colocar as meninas na base, né? Porque se essa oitava rodada essas meninas não jogam, é complicado. Como é que você vai saber o desempenho de cada atleta se você não colocar para jogar? Eu acho que seria, dependendo do resultado, sim, colocar algumas meninas no jogo para ver, para dar minutagem. Pois bem, e aí no meio do campo nós vamos ter aí a Rafa Mineira, a Aline, aí é que tá, gente, a Robinha, certo? Mas a Maressa já jogou o segundo tempo contra o Red Bull Bragantino. Se saiu bem, aliás, o time até melhorou com o retorno da Maressa. Então, pode ser aí ou a Robinha ou a Maressa. Vamos ver como é que vai sair aí o técnico Tiago Viana, né? Eu tô achando que ele ainda vai entrar com a Robinha. E aí no meio fica a dúvida, será a Dudinha ou a Camilinha, né? Se for a Camilinha aí no lugar da Dudinha, a Dudinha vai lá para o lugar da Maressa antes fazer a dupla de ataque com a Ariel, certo? Mas se for a Dudinha no meio, aí fica a dupla de ataque com a Maressa e a Ariel. Então, aí a escalação do provável do técnico Tiago Viana, Carlinha, Letícia Alves, Mimi, Cacá e Bia Menezes. Rafa Mineira, Aline, Robinha ou a Maressa, Dudinha ou aí a Camilinha. E no ataque a Mari Santos e Ariel ou se for a Camilinha no meio, a Dudinha no lugar da Mari Santos. Eu preferia a Dudinha aí no lugar da Mari Santos e a Camilinha no meio, como no último jogo contra o Red Bull Bragatino. O time foi muito bem, gostei da postura do time, certo? Agora, não é porque o Atlético Mineiro tá na última posição que tem que entrar relaxado não, hein? E o Atlético Mineiro, como é que pode entrar o Atlético Mineiro do técnico Bruno Proton para essa partida contra o São Paulo, domingo às 15 horas, tá? Na incômoda zona do rebaixamento e precisa sair. O Atlético Mineiro, que deu uma melhorada aí contra o Votafogo, empatou fora de casa com as Gloriosas por 1x1 e segurou o Corinthians no primeiro tempo, né? O jogo terminou em 0x0 e ainda teve um pênalti discutível para o Atlético Mineiro no primeiro tempo, certo? E como as Bravas voltou com tudo no segundo tempo, não deu pra segurar. E mesmo assim, a Anibara Marabá fez um gol no finalzinho. Mas o time vem mostrando uma melhora aí, principalmente nessas duas últimas partidas. Não se vende, não tá vendendo fácil a derrota não, hein? Não tá vendendo fácil não. Pois bem, muitos falam que o Corinthians jogou mal, mas esquece que a gente tem que dar um pouco de mérito também para a equipe adversária, né? Então, eu acho que o Atlético Mineiro tá tendo uma melhora. Com essa derrota, o Corinthians, é claro, e aí o Havaí Kidman empatou, tá? Então, jogou de novo o Atlético Mineiro para a última colocação. Mas se vê uma melhora na equipe, certo? Pois bem, como é que o técnico Bruno Proton pode entrar com essa equipe para tentar segurar as atacantes do São Paulo? Olha só, ele pode entrar aí com a goleira Stephanie, né? Ou pode preferir também aí da Yasmin Paixão, que também é uma ótima goleira. E aí, nas laterais direita, a Ingrid. É, gente, aquela Ingrid mesmo que jogou no Flamengo no ano passado. E é da base do tricolor paulista, né? Saiu do São Paulo, foi para o Flamengo. Grande Ingrid, uma boa jogadora. Aí, o miolo de zaga, a Rayane e a Laysa também. A Rayane também é ex-tricolor paulista. E também a Ariane na esquerda. Também ex-tricolor paulista. E aí, no meio de campo, o que ele pode fazer aí? Ele pode entrar com a Joicinha, né? Com a Duda Batista e a Ju Pacheco fazendo ali o miolo do meio de campo. E a Tuca, certo? Para chegar na ponta e fazer os cruzamentos para a chegada tanto da Ani Marabá e a Carol. Lembrando que no jogo contra o Corinthians teve uns momentos interessantes que ele fez a troca aqui da Ani Marabá com a Tuca. As duas revezavam aqui, certo? Uma outra hora, a Tuca ia para o lugar da Ani Marabá. E a Ani Marabá que ia fazer os cruzamentos. Outra hora, a Ani Marabá trocava com a Ju Pacheco, certo? A Ju Pacheco ia para frente para deixar a Ani Marabá livre. Ter esse espaço aqui no meio para ela fazer arremate de fora da área, tá? Se não fosse o time do Corinthians, poderia dar certo esse esquema aí, certo? Então, ficou bem nítido essa tentativa do Bruno Proton tentar fazer um gol nas bravas de mão e acabou fazendo no final do jogo. Então, está aí para vocês a provável escalação do técnico Bruno Proton para essa equipe do Atlético Mineiro que tem que sair dessa incômoda zona do rebaixamento, certo? Que está incomodando os torcedores atleticanos. Pois bem, Stephanie, Ingrid, Rayane, Laysa e Ariane, Duda Batista e Ju Pacheco, Joicia e Tuca, Carol e Ani Marabá, certo? Então, está aí, gente. O Atlético Mineiro tem que tomar cuidado porque as atacantes de São Paulo são muito rápidas, principalmente a Dudinha e o meio de campo bem técnico com a Aline Milene e a Rafa Mineira, certo? É um meio de campo bem pegadu e é também, se for a Camilinha ali no meio, então, um meio de campo de São Paulo muito forte e aí, contando com a velocidade da Dudinha e da Ariel. Quem vence esse duelo? Coloca aí nos comentários quem vence esse duelo de São Paulo e Atlético Mineiro pela nona rodada do Brasileirão Feminino. São Paulo tem que tomar os cuidados, né? Não é porque a equipe está na última colocação que deve relaxar, não. Você tem que entrar com tudo, procurar já resolver o jogo logo no começo para evitar de ter qualquer surpresa desagradável. Então, de qualquer forma, será um bom jogo e nós vamos ficar na expectativa. Domingo, às 20 horas, na nossa live, nós vamos trazer as informações desse jogão de bola de São Paulo e Atlético Mineiro. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, desejando a vocês aí um maravilhoso final de semana e Deus abençoe você e a sua família. Um abraço do Franco. Fui.